Preparados pra criar os personagens de One Piece, hoje, amigo! Prepar... não, preeepa... Tão preparados... Cê bugou, mano? Meu mano, cê bugou, mano! Eu falei, preparado... Preparado... Sabe o que ele merece, então, Chiquinho? Que? Se liga, pera... O que é isso, mano? Pira... Pira... O que que é isso? Então, galera... Já clica aqui embaixo do botão de graça... O cara... O cara prendeu... Pira... Porque a gente vai testar as coisas... No bolinho de One Piece... Não, cê pegou o tremo pra você! Dá o tremo! Vai me deixar aí? Como é que tira? Dá um barra aqui, o tremeio dá um barra aqui... E olha que legal, mano... Aqui vai ser o haki, galera... Se você pegar a garrafinha ou aquele haki sem nada... Você não pode usar haki, beleza? Beleza... Aqui são as nossas raças... Aqui é o mais legal... Olha isso, gente, mano... Tem a... O Ifrit do coisa... Tem o Galaxy Impact do Garp... E tem até o golpe do Roger e o Camusari do Shanks, tá ligado, mano? Caraca... Parece que eu gostei... Aqui tem os balzinhos, né? E é isso aí... E é isso aí, galera... Beleza, mano? E a gente vai criar o nosso personagem perfeito... Fechou, mano? Fechou, fechou... Fechou, fim... Quem quer ser o primeiro? Por que que cê colocou tudo de cabeça pra baixo, hein, Chiquinho? Não era assim que era pra fazer? Então começa, vai... Pegou assim, olha... Revolucionário, né, mano? Qual que cê pegou? Não peguei nada... Ah, revolucionário mesmo... Falei? Olha o tamanhinho da coisinha... Tá... E qual haki você vai ter, Chiquinho? Todos... Haki do rei... Não, 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 não... O haki do rei avançada aí... Gostou, eu quero de novo... E a racinha? E a raça, Chiquinho? Que bo... Mas como que é isso? Mano! Mano, ele tá criando um monstro aí, né? Você adoriu? Do garpe... Do raidor... Mano, que que é isso? Nossa, eu sou o melhor tanque do mundo... Mano, e a sua foto? Agora, ofensivamente... Baú de ouro, mano... Duplica aí, Chiquinho, e abre aí o baú pra galera já ver o que cê vai jogar, mano... Meu Deus... Deixa eu... Deixa eu duplicar as chaves... Vamos ver... O que que Chiquinho vai jogar de fruta? Tá... Yuki, nossa, tá ótimo... Pelo menos a Devil Fruit não é assim... Cachão roubado! Eu... Eu gosto dela, tá? Eu acho ela brava... Nossa... Tá, vai criando aí, tá Chiquinho, mano? Ou vai lembrando... Vai, Ofinho! A minha coisa aqui vai ser... Marinha... Eu sou... Eu sou bounty hunter, Ofinho, não é coisa... Ai, eu vou ser marinha... Não, Ofinho adora, né, Ofinho? Nossa, eu achei que ia crachar... Eu achei que ia crachar agora, tá bom... O que que cê fez, né? Nossa, meu Minecraft crachou quase, mano... Aqui, no hacke, eu voltei o hacke... Os armamentos... Imbuído da espada, né? Não, não, não... Eu tenho só o hacke do rei ou todos? Só o hacke do rei avançado, Chiquinho, mano... Na minha raça vai ser... Vixe, velho, mano... Legal... Legal... Legal, maluco... Legal... Tá, deixa eu colocar aqui já... Aqui, o meu estilo de luta, galera... Eu vou jogar de... No... Galaxi Impact do Garp! Ai, ele pegou um novo, mano... Peguei roubado isso aí, mano... Não sei, a gente vai testar... E a minha Devil Fruit vai ser um bão de prata... Iba... Esse é seu pirata perfeito? E o meu pirata... Rei dos piratas bug... Eba... Grande bug... Fruta do bug, galera... Yeah... Cê gostou? Cê não curte? Cara... Eu vou torcer pra jogar com esse galaxy impact aqui, mano... É ele que vai ter que fazer a boa, tá ligado, mano... Tava esperando te carregar eu, Fim, que é a fruta do bug... Nossa... Vai, Trevinho, você, mano... Vamo ver... E aí duplicou as coisas, né? É, vai duplicando... Eu fui colocando e duplicando... Ah... E você não vai se dar dano, Fim... Então sorteia de novo, Trevinho, senão eu te não sei dar dano, mano... Tá... É... Vamo ver... Bounty Hunter... Igual eu... Bounty Hunter? Dá dano normal em uns dois? Dá, né, mano... Dá, dá... Bounty Hunter... Tá, deixa eu usar... Nossa, travou... É... Vamo ver... Esse aqui eu vou usar aqui da observação... É o normal? Mas qual? Qual? Ah, é o normal... Não é o avançado... É o normalzinho... Tá... Normal... Qual a sua raça, Trevinho? Minha raça vai ser humano... Humano... É o normal também, né? Yes! Estilo de luto... Ah... Todo mundo pegou um novo! Menos hoje que eu... Não sei... Por que eu sou o único que não pegou? Esse aqui vai ser... Baldeor... Eu vou duplicar e vai vir uma... Uh! Acabou! Acabou! Eu pensei que eu tava roubado... Mano... Lembra que eu falei pra vocês que tinha o golpe do Roger, mano? Aham... Eu tava testando hoje de manhã o golpe, né? Pra ver como era... Olha isso daqui... Até onde vai? Até onde vai? Olha lá... Não gostei que fez isso? Ah... Foi tu? Mano... Eu joguei daqui o ataque até onde foi... Meu Deus... Ele quer muito usar esses no vídeo de hoje... Eu quero o oito... Então bora... Aqui acabou... Bora pro primeiro PVP... Pra ver quem vai sair com a primeira vitória... Fica essa bolsa aí, hein, Chiquinho? Eu sou médico, né? Ah... Pronto... Eu tô usando meus poderes ao meu favor... Nem vem falar... Ah... Tá vendo... Tá vendo... Meu haki eu nem vou usar, mano... É... Eu vou usar o meu... Eu vou usar o meu... Eu tô com mais espada, tá? Pro meu haki não ser pai... Eu tô com mais espada de Dima... Ah... Tá com mais... Pronto... Pode... Pra ser amiguinho do vídeo, né? Posso pegar o maior então? Não... Não... Não pode pegar nada... Tem que pegar a normalzinha, Laru... É... Espada é pirata, mano... Tá... Podemos ir, galera? Vamos... Podemos... Pode pegar comida, né? Peraí... Vai... Três... Dois... Um... E valendo, galera! E frit! Galaxi... Impact! Isso aí... Eu não sei... Eu não sei o que faz o meu negócio... Esse é o Galaxy Impact? Ah... Meu Galaxy Impact não faz nada! Galaxy Impact! Galaxy Impact! Eu caio na grota... Galaxy Impact! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Só vim que tu cai na grota... Olha o soco com o dedão do pé! Olha o soco com o dedão do pé! Soco com o dedão... Olha o dedão do pé! Galaxy Impact! Galaxy Impact! Meu Deus, faz alguma coisa! Aí Frit! Olha o た That. Aqui doê! Aqui doê! Aqui doê... Aqui doê... Eu tirei... Vida Trevor... Tirou? Ah, e o Trevor vai me matar de veneno. No no no... Aqui doê... Aqui doê! Ai, eu fui de base de veneno naaao... Você morreu! Valeu! Mano, o Xeravs tirou muito dano. Mano, tudo e o Xeravs tirou muito dano. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tirei dano também, Xeravs? Ah, eu vou morrer. Nossa, mano. Xeravs é muito forte com o Saduco, mano. Não, eu morri, eu morri. Seis de vida. Seis de vida. Ah, não acredito. Seis. Ah, não. Eu nem a vida não foquei muito no Xeravs, vou ser muito sincero, mano. Porque ele tava de dor. Mano. Não acredito. Não, mano. Um a zero, porra. Xeravs, Xeravs. Ah, meu Deus. A Dooku me salvou, tá? Mano, eu usei tudo que eu podia no Trevor, mano. Todos os meus negócios. Vem cá, vem cá. Confesso que eu fiquei decepcionado com o Galaxy Impact. Será que tem que ter haki, ouvinho? Mas eu tinha haki liberado, tá ligado? Eu só não usei. A Galaxy... Pera. Acho que você usou errado. Eu usei, pai. Deu hit kill. Você usou errado, eu acho. Ah, mano. Sabe porém que eu usei no ar, mano? Porque o Garp, no anime, ele vai pulando e ele cai na ilha do Barba Negra com esse poder. É, mas as coisas não funcionam igual no anime. Não, mano. Eu entendi na hora. Até fiquei com medo na hora. Se tu ia me dar hit kill. Foi mal, galera. Eu achei que era igual do anime, mano. Mas ainda tá ali dentro, não tá? Qualquer coisa, alguém pega e testa de novo. É, mas agora eu fui o besta, né? Usei de besta. Gostou? Ah, você foi a cobaia. Você foi o beta tester, meu filho. Não, eu fui o besta. Vai, Trevor. Começa aí, mano. Tô muito triste. Ah, não gostei, mano. A gente sorteia aqui ainda, Alvinho? Mano, aqui, galera. A gente não vai sortear, não. Porque, literalmente, pirata não dá dano em marinha. Não dá dano em revolucionário. Não precisa aquele... Vai, vai, pô. Vamos ver. Vamos ver. Espada. Ah, é bom, mano. Posso usar espada diamante? Não, madeira. Não, madeira. Tá atirando, mano? Madeirinha, né? Vamos ver a raça humana de novo. Humana de novo. Humana de novo. Humana de novo. Humana de novo, trevinho. Olha o espalhacha. Boquinha, né? Olha o senhor boquinha. E esse aqui, ouro de novo. Tá. Não, não. Calma aí. Vamos lá. Deixa eu trocar, né? Vamos conversar. Tá, tá. Gura, beleza. Não gostei também, milagre. Ah, fui. Duas doco, mano. Nossa senhora. Ele tá reclamando, mano. Não, ele só reclama. Ele tá reclamando, mano. Mano, eu não consigo tirar meu Galaxy Impact mais daqui, não? Acabou. Eu acho que eu não consigo tirar meu Galaxy Impact, galera, mano. Tá, vamos lá. Primeiro coisa meu, galera. Vai ser um hack do rei. Ai, meu Deus do céu. Eu já liberei meu hackzinho do rei. O segundo. Eu sou minke, mano. Igual você. Mano, não tá saindo a minha fruta, mano. Tá bem, mof. É, a gente tira, mano. Calma. Agora, o próximo vai ser... Ai, mano. Black lag. O ovo de black lag tá até de... De smoke. E até smoke, gente. Verdade. E a minha fruta tá. Bãozinho de ouro que vai ser... Uh, Madoka agora. Mano, agora o que tá acontecendo, mano? Uh, maluco pra mim. Beleza. Fica inimigo na minha, vem aí o quê? Vai, Chiquinho. Aqui vai ser o normal. Olha, ninguém tem hack do rei, só eu. Tem, tem dessa vez, não. Ai, que legal. Eu acho que é o ovo que tem, né? Eu sou fishman. Acabou, né? Acabou, acabou. Fishman é muito forte. Fishman é forte. Vamos ver? Brawler. Tá combina, né? Combina, né? Com o besta aqui. Com o besta. Doku. Tá, calma, dourado. Sem Doku, sem Doku pra você. Light. Deixa eu ficar lá em cima e nunca mais, ninguém nunca mais vai me ver. Não, não, não. Não pode. Tá, tá de Doku? Não pode. Então tá, galera. Bora fazer nosso personagem e bora pro segundo PVP. Por que que tá com espadinha de diamante? Ué, você não usou espada de diamante? Não, eu não. Você usou também. Ele usou, ele usou o ataque do garpe. Eu? E por que você tá com a bolsinha de médica, Chiquinho? Ih, verdade. Tirei. Ah, eu só de pegue. Oi? Por que o meu haki não deita vocês, amigos? Por que que não tá deitando nós? Eu tirei o meu haki. Meu haki é pai. Meu haki é pai. Tu tá com o haki no máximo, Fio? O haki meu... Pera, deixa eu ver. Quer ver quem é que eu tô errado? Acho que você que tá errado, Fio. Quer ver quem é que eu tô errado? Vamos ver. Vamos ver. Ah, agora. Ah, ele tá me deitando. Tá me deitando também. Nossa, tá mó legalzinho. Eu tô deitando de frente agora. Não tô mais deitando de... Não é mais bugadinho. Cara, legal. Vocês estão mó melhorando o mod, né, mano? Legal. Podemos ver. Podemos ver. Podemos ver. Só tenho medo. Um medo. Um ponto. Um ponto vinte. Não, não, para. Não, para. Você não matou a laser, não matou a laser pra um ponto vinte. É horrível. Vai. Três. Dois. Um. E valeu. Ai, que é isso? Que é isso? Que é isso? Ah. Não, 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 não. Vamos conversar. Ai, meu Deus. Deu muito medo. Deu ruim. Deu tudo ruim. Deu tudo ruim em mim aqui agora. Não, Alfinho. Sai. Se você me matar, você é pai. Ai. Sai fora. Ai. É legal, né? É legal, né? É legal, né? Nossa, eu morri. Nossa. Nossa. Mano, o meu Skywalk não funciona. Sai fora. O meu Skywalk não funciona, galera. Cadê? Anaki Skywalker? Nossa, é isso mesmo. Mano, eu vou ter que pegar rápido. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô travado aqui, mano. Por causa da Gura? Não sei. Mano. Ué, tô de guipo. Agora funciona. O Skywalk é bugado. Meu Deus, galera, mano. Mano, o que que você tá... O Charazinho lá, escondidinho ali, ó. Sem vergonha. Não, 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 Trevor. Por que você faz isso comigo? Eu tava gregando meu ataque. Eu não consigo mover. Escondidinho, né? Que sem vergonha. Ai. Eu não consigo me mover. Oi, Chique. Ah, morri. Perdi. Tudo bem. Eu não consigo me mover. É porque eu não consigo usar meus poderes. É por quê? Mas eu não tava com o Hack do Rei. Eu morri. Ai, eu morri. Eu morri. Eu morri. Ai, eu morri. Ah, o cara é muito roubado. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Ganhei. Ah, ganhei. Eu sou o Wolf de Doku. Ganhei. Todo mundo só ganhou de Doku nessa casa. Você perdeu vida? Eu perdi sete de vida, mano. Ah, o cara tava só... Mano, eu sempre quero conseguir coisar esse punho aqui, mas eu nunca consigo. Sabe aquele ataque daquele rei que ele aparece em Dressrosa? Ah, eu sei. Ah, tô ligado. Eu sempre quero carregar, mas eu nunca consigo. Tô ligado desse ataque. Você nem chegou em Dressrosa, mano. Ainda. Te vejo em Wano. Tá em Egghead agora, não é? Não, mas te vejo em Wano, mano. Mas te vejo em Wano, não é por causa de Wano. Você não entenderia. Não, você não entenderia. Mano, tô tentando virar pirata, só que eu não consigo. Mano. Mano. Eu fico com raiva que eu vejo coisa spoiler de Egghead. Mano, esses dias ele veio falar, Xara, que ele veio e falou, ah, eu vi a Big Mom lá, não sei o que, não sei o que lá. Mano, você nem chegou na Big Mom ainda, irmão. Para de ver. Mano, você tem que fazer vídeo? Parece o mago David Jones, mano. O mago David Jones. Mano, é? Para começar em Egghead. Vocês viram como ele começou? Ele começou em Wano? Ele começou normal. Aí ele foi para Egghead. Aí depois ele voltou para M.S. Meu Deus do céu. Assim? Era assim que era para você? Não é essa a ordem, certo? Cada um vê como quiser, né, mano? Vai, eu vou. Ele deve ter medido tudo. Eu começo, então. Não tem haki. Yes! Sem haki! Vai que haki não é tudo no mundo de um piece? Ah, não tenho haki, galera. Literalmente não posso usar haki. Então vamos lá. Próximo poder agora é o Cyborg. Que legal. É, o Frank não tem haki, né? O Frank não tem, mano. O meu ataque. Lembrando que se eu pegar o Como Assar, eu sou obrigado a usar haki, tá? Eu sou obrigado a usar. Então, então vai pegando. Tá bom, tá bom. Ah, e agora eu ganho lá que simpato de novo. Gostou? E agora eu sei usar. E meu baúzinho é de... Ó, tá doco. Mera, mera, meu amigo. E o fio está de rosquinha, de fogo. Não, não. Aí você caiou, mano. Aí você caiou, mano. Aí você caiou. Aí você caiou, mano. Eu não sei se eu tenho um amigo que ele fica muito bravo quando eu falo do Ace. É, porque ele virou uma rosquinha? É, porque o personagem que eu tenho é o Ace. Ele fica muito bravo quando eu falo que o Ace... Ele e Kakyoin são amigos, né? E o Goku também, mano. Vai, Chikyo, mano. Agora que as obras do navio parou, tá ligado? Acho que dá pra continuar, né? É, eu tô construindo o Tom Sand e Sunny, né? Que daí? É, eu não sei se vocês estão ligados, mas daqui a pouco sai um vídeo. Quando a gente for pro BGS, ele vai levar... A gente vai de barco, né? Porque ele vai buscar no Sunny. Aí no BGS a gente vai tá lá no Sunny. Vou buscar o Sense de barco, mano? É isso? Vai! É isso, por isso ele tá construindo o Sunny, mano. E Chikyoin vai ser o quê, hein? Nossa, que legal. Uuuh, isso é bom. Não, mano. É, é hack V2 do Blocks Unit. Ah, é o hack V4, mano. Eu vou ter que dar o lock. Calma. Daqui a pouco eu faço isso. Tá, vai. Vamos ver o próximo? Humano normal. E o Manaf, não gostei. Bem-vindo ao meu mundo. Próximo. Não, em frente não! Em frente de ambas. Eu não gostei do Black Flag. Olá, louco, Chikyoin. De ouro, mano. Mas não pega uma doco. Não pega uma doco. Não pega uma doco. Doco, doco. Não! De ouro! Gostei, gostei. Que eu tô sem ponto. Caraca, que aí? Você já tá jogando mal hoje, hein, mano? Tá feio. Não, não, não. Os dois caras de doco. É, os dois de doco e eu foi o único que não peguei. Não, eu tava de hack do rei. Eu tava de hack do rei também, tá bom. Eu ainda quase falei o trevo quando ele tava de do. Mas tá feio, hein? O que você falou? Agora você vai ficar sem ponto também. Ah, pronto. Ó, hack do rei. Quer ver, ó. Vamos ver, sem hack. Ruim. Hack do rei. Ah! E ainda é o imbuído. Aqui vai ter a raça cyborg. Não. Físima, tá? Toma esse Físima na cara. Físima na cara, toma ali. Aqui vai ser o ataque do Gol Viro, ó, Jó. Não, ele não faria isso. Ah, é médico, né, mano? É um ataque já feito, né? É um médico. Recupera a vida. E ouro. É, é. Mano, tenho certeza que tem outros baús aí dentro desse. Tem, pior que tem, mano. Mago. Uh! Não! Tá, mas tá nerfada. Não, mas é chato. Tá nerfada, não? Tá, Trevo. Então agora a gente faz aquele plano. Foca o charazinho pra ele ficar sem ponto, beleza, mano? É isso. Ah, e deixa eu acabar com tudo em menos de dois segundos pra reclamar. Ah, eu vou botar nada, né? Gostou? Gostou? Olha, eu... Deixa eu ganhar rápido em dois segundos pra reclamar ele comigo. Então bora, galera. Bora pro PVP pra ver quem vai ganhar. Ai, ai! Toma meu refri zero aqui, tá ligado? Olha, já tive minha época. Acho que zero não é, hein? Ó, louca, é zero aqui, ó, assim, 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 zero, assim, zero, assim, zero, assim, zero, assim, zero, assim, zero, é, zero, saudável. Vai, valeu, falou! Tá, podemos ir, amigos? Podemos. Podemos. Vai, três. Sai, UauPool. Três, dois, um, e valendo. UauPool. Ah, sai, velho. Conheces UauPool? Sai. Que isso? Galaxy Impact! Toma, então. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Ele usou o peidão? Peidão. Ah, não, eu estou preso. Não, não, eu vou morrer dentro do escuridão do Xerá. E aí, Shikiru, tudo bem, mano? Vocês sabem, mas eu tenho uma coisa chamada hack do observação. Isso aí. Nossa, ele tá muito roubado com Yami e com coisa, então, mano, nossa senhora. Eu tirei, vira Xerá ou não? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ele não. Não, não. Cadê o Trevor Gamer? Pô, filho. Ah, acabou. Acabou. Ai, mano. Perdi. Perdi. Ali, ele, olha lá. Esse apatão tá acabando comigo. Ai. Ai, eu tentei acertar ele com o Galaxy Impact, mano. Sai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Sai. Bem, não. Bem, não. Sai. Eu tenho que aceitar esse ataque, eu tenho que aceitar esse ataque. Ah, gente, e desativar o Loguinha nunca? Ai. Ai. Eu não tenho Loguinha. E desativar o Loguinha? Como assim desativar o Loguinha? É porque eu não consigo te bater, você tá de Loguinha. Ai. Eu rio? Ovo já morreu. Eu rio, mano. Ah, meu. Eu vou estourar isso aqui só pra ser engraçado no vídeo. Não, não, não. Não, não, não. É só dor. Todo mundo pode ganhar. Ai. Uou, uou. O que você não vai jogar? Dá es... Eraquizinho da espada, deixou. Tá, legalzinho. Vai pro próximo. Humano, tá bom. Normal, normal. Mano, eu vou é o seguinte. Vai ficar legal. Só vou deixar os novos. Só vou deixar os novos, galera, mano. Eu quero jogar com os novos. Posso tirar o Infrid? Porque eu já fui com ele, não. Todo mundo foi de Infrid já, vai. Eu vou tirar Infrid e o Galaxy, vai. Porque todo mundo já foi. Pode ser, just, just. Vai. Vai, Rog. Santoriu. E ele tem haki da espada. Eu vou deixar ali ainda pra alguém pegar. Tá, iiii. E ferro. Qual é você, Opin? Qual o seu fruto? Teste Chiquinho? Nossa, é boa. É boa. Nossa, eu vou aparecer, dar o cortizão e vazar. Nossa, é pra espadachinha a porta, lembra? Nossa, imagina o Zoro. É pra espadachinha a porta. É, né? Eles só usam combo, tá ligado? Com um e dois. No bloco a fruta, hein? Ele usou o X, daí, tá ligado? A bolgura. É que eu combo, mas... É que no BF. Oh, aqui no rei. Ah, eu tô pressentindo. Eu tô pressentindo. Tá vendo? Humano. E agora, o ataque do Roger. Santorio também. Mas Santorio é mó obado, mano. Ah, é? Mas ele jogou com o novo. Já foi? Tá repetindo, hein? Vai, Trevinho. Sua vez. Pega o combo assalho pra gente mostrar. Por favor, Trevinho. Por favor. Como é que é? Por favor. Vai. Truin. Ai, não! Vai ser avançado, mano. Mas o do rei é o mais roubado. Ah, ele não precisa devolver, né? Já é o último. É o último, é o último. Seborrg! Não! Ele realmente perdeu. Galera, não teve corte. Não é combinado, mano. Será que ainda tá tudo aí? Tá os dois ali. Olha o que tinha que estar. E sabe o pior? Ele vai ter que usar o haki do rei, porque esse ataque só dá pra usar com o haki do rei. É, o Finn, tu acha que o seu haki do rei não será muito útil. Vocês querem que eu bosta o seu ataque aqui, o Finn? Por quê? Eu já sei bosta. Não bosta do personagem, eu só, vai. Você já viu, já? Já. Galerinha, e se eu falar pra vocês que o Santoriu tá crashando nessa nova atualização? A vida é triste, ele é mal roubado. Aí todo mundo vai ter que jogar com isso. É, então a gente vai jogar todo mundo com o ataque do Roger barra Shanks, tá ligado, mano? Porque o Travão foi muito bondoso e deixou a gente jogar. É, eu falei assim, uma colhazinha de chá pros meus amiguinhos. Ó, coloca em haki do rei avançado aí, beleza? Que vai ter que jogar. Ah, então só a fruta aqui vai ser diferente agora, galera, antes do IP final. Então deixa eu colocar o haki, calma aí, ninguém me avisou desse negócio aí, ó. Eu era cyborg, né? Ah, eu era um... Nossa, o Travão tem mais resistência. Eu sou o quê? Ele tem haki da observação. Ah, e eu sou o Bruno, é que acabou. Nossa. Podemos ir, galera? Bora. Podemos. 3, 2, 1 e valendo. Meu Deus. Qual a porta? Nossa, mas o ovo tá de... Nossa, morri. O ovo tá de yame, tá? Morri. Como, Sari? O ovo tá de yame, tá? É muito forte, é muito forte. Eu tô com 30 de vida. É muito forte. Meu Deus. Mano, você tem muita sorte, mano. Você tem muita sorte, sério. Mano, eu ouvi você chegando, tá? Você tem muita sorte que eu não tava com o haki ativado, mano. Sai, 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 sai. Não. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Vai ficar aí um pouquinho. Vai ficar um pouquinho aí. Vai ficar aqui pra sempre, né? Cadê o Trevor Gamer? Pera. Como, sai? Ai, eu errei. Errou, filho. Eu vou tirar o Chiquinho agora. Doeu dano? Levou dano? Ai, eu tô sem liberação. Não consigo sair daqui. Dá até bem, Chiquinho. Porém, não fica toda hora dessa coisa aí. Eu saí daqui no Game Mode. Pelo bem do meu amigo. Eu ia tirar, galera. Porque é pai. Ia ficar, tipo, muito tempo ali, mano. Todo mundo... Eu não tava sem liberação. Mano, cadê minha espada? Ah, eu comi minha espada. O quê? Eu errei. Como, mano? Eu comi minha espada. Eu comi minha espada. Eu comi minha espada. Literalmente, eu comi minha espada. Como assim eu comi minha espada? É por causa que eu tenho o poder do ferro, lembra? Ah... Ai, calma. Acabou. 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 Cadê? Acabou. Por que não funciona? Acabou. 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 Sai, trevo. Sai, trevo. Tirei dano teu. Tirou. Vocês estão com o nível da gente. 108. Eu tô com 130. Ah, acabou então. Tá em quanto? Eu tô com 150, mas o trevo vai me matar. Nossa, tá suave, mano. Tô suave, né? Nossa, eu tô... Eu vou morrer de nada. Eu traguei o trevo. Eu traguei o trevo ali, ó. Você tá mó suave ainda. Eu perdi por causa que eu comi minha espada. Mano, eu não consigo mais usar. Aqui. Aqui, tá bom, Chiquinho. Aqui, acabou. Não. Aqui, acabou. Meu também tá bom, Chiquinho. Eu vou conversar então. O trevo que morreu? Morreu. Morri, eu morri. Morreu. Ovinho, eu posso ficar na porta e ter meu raqueiro voltar. E você? Não, você não vai nem isso, né? E você, hein? Ovinho, você tá boa de vida. Eu tô com 190, e você? Cê tá mais suave que eu, mano. Eu topo vocês só fazer o PVPzinho na espadinha, agora, hein? Não. Cê que sabe. Se você quiser, eu tô na desvantagem. Cadê ele, mano? Vamos, gente. Vamos, vamos. Vamos, deixa eu. Olha, porque o raque não funciona, mano. Não tem como. É que eu sei que eles tão... Eles tão pai, tipo, a gente já gastou o raque, tá ligado? Esse negócio já dá muito. Você chega perto do offer aí, aí ele vai ficar na Yarn ali, mano. A gente vai tá com raque em overuse, mas daqui a pouco minha porta vai. Vai acabar, falta de 15 segundos. Vem aqui, mas não vem aqui, não. Vem cá, Liguinho. Falta 15 segundos. Vem cá, da Yami, a Minomise. Olha, olha, olha. Ele tá imitando já o cara aqui. Cadê meu amigo, Chiqui? Achei. Mas o offer, mano. Para de funcionar. Aqui não funciona nunca mais. Eu também não. Mano, eu vou na mão. Vem, Xeré. Tô bem, tô bem. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa eu. Você não é mão, não. Você não é mão, não. Vem, Xeré. Você não é mão, não. Vem, Xeré. 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 Ah, morri, mano. Declarado, né, Geraldo? Com certeza, morri, Geraldo. Ele é fã do Barba Negra, eu não dou. Ah, mano, que cara roubado, mano. Os caras só pegaram fruta roubada, eu só peguei uma fruta roubada. Então, mano, os caras só pegaram fruta roubada, mano. Você também pegou, você pegou o Hadoukou, eu fui o único que foi heroína. Os caras só pegaram fruta roubada, mano. Eu fui o único que não pegou fruta roubada, meu máximo é Yami no final, mas nem isso. Eu também entendi que o meu hackei acabou, mano. O meu também acabou, mano. Eu fiquei usando ele quando eu tava na porta. Ai, ai, com esse ponto justiça, não vai sair com a vitória, não. Ai, ai. Nossa, eu tô de ponto ali.